E hoje a gente recebe a banda mineira 14bis, que faz um som ao vivo aqui no programa. Tem ainda um bate-papo com o músico Carlos Careca, que se apresenta hoje na série Irreverentes do projeto Unimusica da URGS. E a gente começa falando do ShareFest, o ShareFest Porto Alegre Festival de Cultura e Economia Colaborativa, que acontece domingo no Vila Flores e na Casa de Pandora. Aqui conosco está a Alessandra Guglieri, da Organização do Evento. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada por nos receber. Bom, o evento com uma grande programação, mas tem alguns eixos principais. Queria falar sobre isso. Isso. Então, são mais de 25 atividades que a gente vai realizar nesse domingo, sendo que tem três atividades que a gente queria fazer um convite especial, que são atividades para diálogos sobre cultura, espaço público e sobre economia. Bom, tudo pensando nas questões como economia solidária, economia criativa e colaborativa. Esses conceitos que, de uma certa forma, aparecem muito nesse momento, mas de que forma são tratados e o que vocês realmente querem dizer com isso tudo? Então, no eixo de economia, por exemplo, a gente quer trazer esses novos modelos econômicos que já estão surgindo e estão se consolidando aqui na cidade e realizar um diálogo sobre essas novas formas de realizar serviços e comercializar produtos. E assim como na economia, na cultura também, que existem várias formas de a gente expressar a cultura. Então, como que a gente consegue dialogar sobre tudo isso? E a conversa sobre espaços públicos é para trazer esse sentido de propriedade, de apropriação da cidade, que a gente vai querer dialogar sobre... Existem vários itens na pauta de Porto Alegre, esse ano principalmente, e a gente quer trazer um pouco sobre isso, essa conversa. Acho que muito pertinente aqui ao Estação Cultura, uma dessas pautas é possivelmente a utilização dos espaços públicos como espaços de cultura, justamente sobre isso, quem vai falar e como vai ser mais ou menos a conversa. Então, para esse painel, a gente vai realizar um diálogo com uma representante da Secretaria da Cultura, a Erika Luz. A gente também vai trazer pessoas que representam a cultura no Estado, tanto uma cultura urbana, como também uma cultura mais tradicional de linguagens de cultura. E a gente traz o público também, é um diálogo em formato de aquário, para trocar experiências com essas pessoas. Não vai ser uma atividade só expositiva, é uma atividade para promover o diálogo e a troca de informações mesmo. Quando fala em formato de aquário, é como assim, tem pessoas na mesa e o público pode interagir com a mesa, como é que funciona? Isso, é um formato em que tem uma roda no meio e os outros participantes ao redor e nessa roda do meio iniciam as pessoas que estão trazendo algum tema que querem conversar. E existem as cadeiras vazias. Então, o público pode ir sentando nas cadeiras e as pessoas que iniciam esse diálogo trazendo as informações vão saindo, formando uma conversa que é mais dinâmica, sim, e trazendo também o protagonismo, tanto para os participantes que querem trazer suas questões, suas vivências, quanto trocando com as pessoas convidadas. Certo, Alessandra, obrigado pela presença. Lembrando que o Sherry Fest Porto Alegre é domingo a partir das 10 da manhã no Vila Flores e na Casa de Pandora. Obrigada. Bom, e a escritora Lia Luft lançou o seu novo livro, Paisagem Brasileira. A nossa reportagem conversou com a autora. São crônicas que foram produzidas ao longo de um ano e distribuídas em quatro capítulos. Lia Luft faz observações e traz suas opiniões sobre o atual momento do Brasil. Eu fiz uma crônica longa sobre como eu vejo o meu país de momento. Inclusive, eu brinco no começo e acho que depois mais para o fim, dizendo que é uma crônica do espanto. Porque a cada hora você liga a televisão, escuta a rádio, abre jornal e você se espanta com a confusão que está, ninguém se entende. Então, isso aí é uma crônica. Eu reescrevo muito e eu estava preocupada quando entreguei para o meu editor, há uns três, quatro meses atrás, na Record, de que ele ficasse desatualizado. E o pior é que não ficou, que nada aconteceu de bom ou de efetivo, só piorou tudo um pouco. Mas se não, ficou desatualizado em três, quatro meses. Não, a mesma loucura, a mesma confusão, um pouco pior. A autora, que tem também em seu currículo atividade de professora, defende mais incentivos na educação pública. A questão da sensação de dignidade própria, de autoestima, conhecimento um pouco do seu país, você só tem se você tem educação, né? E para isso, por exemplo, o essencial seria educação gratuita, boa para todo mundo. Bom, e agora nós conversamos com o músico Carlos Careca. Ele se apresenta hoje dentro da série Irreverentes do projeto Unimusica, lá no salão de atos da URGS. Seja bem-vindo, careca. Obrigado, obrigado, Domício. Bom, acho que muito a ver contigo essa questão da série Irreverentes. Você te considera um cara irreverente? Olha, eu, na verdade, assim, eu não me considero nada, né? Tipo, porque eu não tenho uma só identidade, né? Eu trabalho com música e faço vários tipos de músicas que podem ser irreverentes, podem ser românticas. mas eu não tenho, assim, essa postura, ah, eu sou irreverente. Eu sou um artista que sempre está querendo propor alguma coisa nova. Talvez por isso eu esteja nessa série, mas estou com muito orgulho porque os participantes são pessoas que eu admiro muito, né? O Macalé, o Arrigo, Luiz Melodia, Tom Zé e tal, até o Vander, né? Que é da minha geração. Então, eu estou bem feliz. Pessoas com as quais tu também tivesse parcerias também, né? Sim, sim, já fiz vários trabalhos com cada um deles, ou em projetos, ou em discos, né? Então, eu estou bem contente, realmente, de participar. Bom, os teus últimos trabalhos, já datam de algum tempo os teus lançamentos, mas tu está com um lançamento que está engatilhado e já saiu o projeto do Palavrão Cantado, já saiu, inclusive? Já saiu, já saiu. É o Palavrão Cantado, que, na verdade, o disco chama-se Palavrão Música Infantil para Adultos, né? E eu percebi, assim, que quase todos os artistas na minha idade começaram a fazer discos para crianças. Então, eu resolvi inovar, assim, fazer um disco iconoclástico, onde as músicas que são cantadas são para as crianças, mas também é justamente para a criança que está dentro da gente, né? Então, tem como, por que que a vovó está fria, exame de fezes, o rap do peido e assim por diante. Muito interessante. Bom, e esse show, hoje em Porto Alegre, vai trazer parte do repertório já conhecido dos teus discos? Sim. Tu tem uma relação com Porto Alegre também? Vão ter coisas pensadas especialmente para Porto Alegre? Pô, boa pergunta. Então, o show vai ter músicas de todas as fases, né? O primeiro disco que eu gravei, em 93, teve a participação do Tangos e Tragédias, numa música que fala sobre Curitiba. E eu, quando fui assistir o Tangos, eu fiquei muito impressionado com o trabalho deles e convidei-os para participar do disco. Então, o Nico e o Icky tocaram no disco. E também vai ter uma homenagem para o Nico, porque é uma música que eu fiz de um disco que eu lancei esse ano, de versões do cantor Tom Waits, que se chama Para o Nico. Uma canção que eu fiz para ele. Durante a passagem dele, foi uma coisa assim que eu achei que ele não ia embora tão cedo. Então, a música ficou assim, uma homenagem para ele. Nossa, a tua relação com a música do Tom Waits também é antiga, né? Sim, sim. E esse já é o segundo disco que tu faz, trabalhando músicas do Tom Waits, né? É, sim. Eu conheci o Tom Waits, assim, conheci musicalmente em 86. E de lá para cá eu venho estudando, trabalhando com as músicas dele. Mas eu nunca pensei que eu fosse fazer versão, porque mesmo eu acho assim que muitas versões são chatas. Mas eu percebi que se eu adaptasse um pouco a poesia dele para o nosso tipo de poesia, para o meu tipo de poesia também, que é uma herança dos poetas de Curitiba, muitas coisas se adaptariam. Então, muitas canções que eu fiz para o Tom Waits, das músicas do Tom Waits, tem a ver com o universo dele, né? Então, por exemplo, hoje eu vou cantar uma música chamada O Piano Andou Bebendo, né? Que é literalmente isso, né? The Piano Has Been Drinking. Uma música que ele fez falando dessa relação que ele tem com a bebida e ao mesmo tempo o piano, dizendo que foi o piano que bebeu, não ele que bebeu, né? The Piano Has Been Drinking. E assim por diante. Então tem, principalmente, tu consegue trazer o teu universo, traz o universo do Tom Waits e o teu universo. Até com essa questão, o Niko sendo homenageado a partir de uma música do Tom Waits também. É, exatamente. E o Niko também era um fã do Tom Waits, né? Assim, tinha uma relação bem próxima, né? Porque eles trafegam na mesma rodovia que a gente, né? Assim, os independentes do Brasil são um pouco, mais ou menos, no mesmo caminho dos independentes do mundo, digamos, né? E o Tom Waits está nessa estrada também. A gente tem muita influência da poesia beatnik. Eu tenho muita influência da poesia do Paulo Leminski, do Sol, do Tadeu Wojcciowski, que são de Curitiba e que também beberam na mesma fonte que o Tom Waits bebeu, né? Os beatniks, o Borogs, o Jack Rock e assim por diante. Bom, tu também exerce uma carreira de ator também, né? Como é que andam as carreiras? Olha, a carreira de ator é meio congelada a partir do momento em que eu fiz muito comercial de televisão, né? E para fazer cinema e fazer teatro, então você tem que estar disponível. Apesar de que, nesse ano, eu fiz uma pequena participação numa peça lá em São Paulo sobre os desaparecidos da ditadura militar, um texto de um espanhol chamado Sinisterra, José Sinisterra, chamado Valéria e os Pássaros. E eu fiz uma pequena participação e fiz a trilha sonora. Mas eu não me dedico muito a isso. Eu resolvi realmente enfiar o pé mesmo na música. Estou preparando um novo disco agora para o ano que vem, só de canções em italiano, que eu compus, né? Então eu fiz uma coisa assim muito ousada. Compus 13 músicas na língua italiana mesmo, fiz a letra, a música. E eu sempre estou tentando fazer umas coisas fora do padrão, assim, fugir do lugar comum, porque senão eu não me sinto bem. Eu quero sempre estar fazendo uma coisa mais próxima do que eu estou sentindo no momento. E agora estou sentindo que precisa dar uma fugida dessa música brasileira, digamos, fofinha, que está imperando na música popular. Então eu fui para o lado bufão, assim, da música italiana. E não à toa tu te associou com músicos e pessoas que também têm uma ideia muito parecida com a tua, né? A gente tem uma banda que te acompanha há bastante tempo e é esse pessoal que vai estar contigo hoje aqui. Exatamente. Paulo Braga no piano, Mário Manga, cello e guitarra. Na bateria, Cláudio Tchernévi. Vai ter uma tuba, que é o Luiz Serralheiro, o Popô. E na outra guitarra, o Márcio Nigro. Então são músicos que sempre estão muito próximos de mim. A gente concebe os arranjos juntos e são músicos muito talentosos, né? São gente, assim, da mais alta qualidade. Certo, Carlos Manga. Obrigado pela presença aqui. Um bom show hoje. Obrigado, Domício. Lembrando que o show acontece hoje no Unimusica, a partir das 20 horas. Assim, já estão sendo distribuídas há algum tempo. Então corre lá, talvez, com a chuva, o pessoal não tenha pego todas ainda. Então passa lá, é bom chegar um pouquinho antes. Certo? A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente volta ao vivo com música e com o 14 Bis. É um instante só. E aí A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente volta ao vivo com música e com o 14 Bis. A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente volta ao vivo com música e com o 16 Bis. Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doçou atroz, manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada a temer se não ocorrer da luta Nada a fazer se não esquecer o medo Abrir o peito, a força, uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Hoje a Estação Cultura recebe a Banda Mineira 14 Bis A turnê que marca os 35 anos de carreira Passa hoje para o Porto Alegre Amanhã para o Novo Hamburgo E sábado para o Lajeado Sejam bem-vindos Obrigado É um prazer voltar aqui a tocar em Porto Alegre Aqui no Sul em geral A gente faz seis anos, eu acho, que a gente não vem por aqui E quando viemos Viemos fazer um show daquele chamado corporativo Aqueles shows que são fechados e tal Então para o público mesmo Eu nem me lembro a última vez Tem uns oito anos Isso, no mínimo Uns oito anos no mínimo Então também espaço para divulgar esse DVD Isso A gente não teve oportunidade de lançá-lo aqui Em Porto Alegre, aqui no Sul A gente lançou pelo Brasil todo Fizemos turnê pelo Brasil inteiro Faltava a gente vir aqui O repertório é parecido com o DVD Porque é um repertório Pensando nos grandes sucessos E pensando em coisas novas Que você tem escutado nesses 35 anos É, ele faz um apanhado da carreira toda Vem do primeiro ao disco Até agora o décimo terceiro, décimo quarto disco Vem passando por tudo Todas as nossas histórias Bom, e o público de vocês Vem acompanhando há bastante tempo Mas também tem Como vocês trazem no próprio CD Caras Novas de Minas Gerais Nesse DVD Mas também tem um público novo Tem uma participação aí do Rogério Flauzino Tem o Marcos Viana Que tocou com a gente O Flávio, claro, não poderia faltar Aliás, o Flávio vai dar uma canja com a gente hoje também Vamos fazer um pouquinho da formação original E tem o Beto Guedes Nosso grande amigo de tanto tempo A gente adora tocar com essas pessoas Bom, é interessante a gente pensar também Que tem um público novo Que tem um público também mais jovem Que está atrás da veia mais rock de vocês Consegue identificar isso nos shows também É, a gente costuma abrir os shows Como um instrumental Aqui a gente vai mudar um pouquinho Porque como faz um tempo Que a gente não toca aqui O repertório ficaria meio gigante demais Então a gente vai procurar Mesclar as coisas todas Mas o normal do 14 O 14 tem uma veia progressiva Muito forte, sempre teve E também tem outras referências Que vocês trazem para esse show Algumas referências desses clássicos do rock Que fizeram com que vocês juntassem Claro, a gente tem muita influência De um monte de coisas A gente estava na festa da música A música nacional da música agora em Canela Nesses últimos dois dias E rolou altas jam sessions lá Intermináveis Bom, vamos escutar mais uma música A gente segue dessa vez No estilo da questão mais grupo vocal E mais tranquilo de vocês Mas lembrando que sempre tem aquela pegada rock Sim, claro, no show a guitarra está lá com distorção Com tudo que tem direito Aqui eu estou só no violãozinho de nylon Mas não é bem assim não Quem está escutando assim Quem for lá hoje ouvir Não é bem assim que eu toco não Vamos lá, mais uma Vamos lá Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era O método de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No aço do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Daria pra beber todo azul no mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Onda azul Todo azul do mar 14 dias Aqui no Estação Cultura Bom, o sonho de vocês Sempre tem essa característica De celebração Porque as músicas São sempre grandes hits E essa produção dos vocais É sempre bastante contagiante É, a gente gosta de um vocal A gente ouviu muito Aquele country americano Crosby, Stills & Nash América Aquele povo todo A gente sempre quis Beatles Nem pra não citar Beatles Então a gente sempre quis cantar em vocal A gente gosta disso Tem a parte solo e tal Mas o vocal sempre faz bem É um equilíbrio legal De a gente se fazer A gente também gravou um disco Com o Boca Livre Imagina, a gente fez pós-graduação Em vocal com ele Ficou três anos cantando Com o Boca Livre O que foi muito bacana É um prazer cantar assim Pô, e vocês nasceram Num cenário de grandes canções Daquele momento Do Clube da Esquina Isso mesmo Toda essa sua É, a gente O Vermelho gravou, né Você que chegou a gravar No Clube da Esquina 2 A gente gravou com o Milton No Clube da Esquina E o Flávio A gente, na verdade Era todo mundo A gente se conheceu Todo mundo muito novo O Beto, o Lou O Flávio, eu O pessoal todo de Minas Gerais Foi justamente quando o Milton Estava começando a fazer A carreira dele Ele fez o Clube da Esquina 1 Que foi um disco Muito ousado pra época Porque foi um disco Que ele somou todo mundo O talento De pessoas mais ligadas A jazz Como Tony Horta O pessoal do Sonho Imaginário E a moçada mais rock Mais Beatles Que tinha influência Na época as pessoas Tocavam muito juntas Era fácil você tocar na rua Não tinha problema De assalto Não tinha esse negócio De música virtual Só com o Dops É, a gente Não tinha problema com o Dops É, era o Dops Com ladrão Não tinha nada Mas aí a gente participou Do Clube da Esquina 2 Depois gravamos com o Beto O Flávio também A gente estava tocando Com o Terço depois Aí a gente fez O Quatro As Bices Foi um negócio Muito de banda mesmo Na época Bom, e os momentos Do Brasil E do cenário musical Mudaram muito Nesses 35 anos Como está Continua com a característica De vocês Mas o que acrescentou O que mudou Eu vejo que as guitarras Pesaram um pouco mais também É, no caso do 14 Eu sempre fiz A minha guitarra Mais pesada Acontece que com Tinha dois tecladistas Era o Flávio Venturini Meu irmão E o Vermelho Então eu só tenho Quatro dedos No caso aqui Para tocar Seis cordas Os caras tem Dez dedos Teclados enormes Cheios de módulos Grande desvantagem Os caras apertam o botão Ali e sai som do diabo Aquilo ali Então é difícil Você brigar com esses caras Agora quando ficou Um teclado só A coisa ficou mais Pau a pau E eu sempre fui roqueiro Da turma toda Aqui Eu sempre gostei Eu tinha Imagina Quando eu era bem jovem Eu tinha um cover Do Hendrix Eu tocava todas As músicas do Hendrix Na noite em Belo Horizonte Infelizmente os shows Geralmente não acabavam Por causa da interferência Da turma Que não gostava muito De reuniões de jovens Na época dos anos 70 Mas assim Sempre fui roqueiro E quem for ao show Vai perceber isso Excelente Lembrando então Que os shows Acontecem Hoje lá no Bourbon Country A partir das 21 horas E em Novo Hamburgo Na sexta-feira E lajeado No sábado Eu acho que é o contrário Ele está certo Está certo Eu não achei Que não fosse Melhor você não errar Porque senão A gente vai ter Um problema A produção funciona Queria agradecer Muito a presença De vocês A gente que agradece Um bom show a todos Obrigado A Estação Cultura De hoje Vai encerrando Com um pouco mais De música Do Cartoso Bis E a gente volta Na próxima edição Ao vivo do programa Tchau, tchau Zabeleza Zabeleza Um bibisouro Vespa fabricando Um lão Guarda o teu tesouro Jaya marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro Canta que te quero Gás e calor Claro como o sol raro Claro como o sol raro Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós Via mata Brilha por nós Vidas pequenas esquina Fado sim Leite tesouro Canta que te quero Bem Brilha que te quero Luz, linda, luz Massa como nosso amor Nossa linda juventude Pagina de um livro Bom Canta que te quero Canta que te quero Tudo de nós Tudo de nós Via mata Brilha por nós Vidas bonitas Esquina Zabeleza Um bibisouro Vespa fabricando Guarda o meu Guarda o teu tesouro Jajaman Jajam